Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, esse vídeo é um vídeo sobre Petrópolis. Eu sinceramente não sei se eu deveria estar fazendo esse vídeo agora por conta da situação do que está acontecendo lá na região serrana do Rio. Muita gente morreu, muita gente perdeu tudo, muita gente desaparecida, muita gente perdeu seus familiares. É uma situação extremamente delicada e que tristemente se repete lá na região serrana do Rio. Ontem a gente fez uma live que foi bem maneira lá na Nimo. Se você não segue ainda na Nimo, segue lá. A gente fez o Cine Baltar ontem e assistimos o Constantini pela primeira vez. Eu assisti o Constantini, gostei do vídeo. As lives vinham numa pegada bacana. A galera que conhece o canal aqui sabe que eu sou um cara tranquilo e tal, mas eu sinto que eu tenho uma certa instabilidade emocional quando se trata de perder pessoas. Acho que isso já ficou muito claro aqui para todo mundo. E ontem, logo depois da live, eu recebi uma mensagem de um grande amigo meu, que eu já citei ele aqui várias vezes, várias vezes, ele dizendo, cara, infelizmente a minha mãe ela não está mais entre nós. Ela não estava em Petrópolis, né? Ela teve um problema que eu não estava nem sabendo. Quando eu li aquilo ali, cara, e eu estava com muito sono. A galera sabe que eu estava ontem na live com muito sono, muito cansado. A galera sabe que o trabalho aqui no YouTube parece que é fácil, mas esgota você tanto fisicamente quanto mentalmente. Mentalmente é pior ainda. Então eu recebi essa notícia, eu fiquei arrasado, eu não consegui dormir, eu estou praticamente virado. E eu também não contei nada, era já meia noite, né? Eu não contei nada para os meus pais para não assustar eles. Bom, um amigo meu de infância perdeu a mãe e ontem também, antes de eu começar a live, a minha mãe falou assim, pô, você viu a chuva que caiu na Petrópolis? Eu falei assim, não, não cheguei a ver nada não, depois eu vejo, né? Estava preocupado com um assunto super importante, né? Fazer a minha live. E eu fico pensando agora assim, como aconteceu com o meu amigo, quantas pessoas devem estar passando pela mesma coisa e numa situação, às vezes até muito pior, porque além das parentes, as pessoas perdem tudo, perdem tudo aquilo que conquistaram a vida inteira e dificilmente vão conseguir recuperar. Então, ao longo do dia, quando eu comecei a ver, eu conversei com os meus pais mais cedo sobre o que aconteceu com a mãe do meu amigo e eles sempre me acalmam, né? Isso é uma coisa que eu sempre tento fazer, né? Conversar com os meus pais. Agradeço a Deus por todos os dias, todos os dias, por eles estarem aqui e... Às vezes as coisas mudam num piscar de olhos, né? Você pisca e já passou e não volta, né? E as pessoas provavelmente estavam lá dentro das suas casas e começa uma chuvinha e... Bum! E acaba o mundo, né? Acaba o mundo pra elas. E a gente que tá de fora, assim, a gente fica... Observando as matérias, a tristeza das pessoas. Fica querendo ajudar também, não sabe como. Eu vou deixar aqui no link da descrição. Um canal do Instagram, que é o maior canal de Petrópolis, que é o Sou Petrópolis. Eles estão fazendo, recolhendo doações e tal. Então, cara, quando eu recebi essa notícia à noite do meu amigo, eu só pensava assim, caralho, eu preciso abraçar os meus pais. Só isso. Só isso. E... Depois que eu fui vendo as notícias, eu fiquei pensando assim, caralho, cara. Quanta desgraça, né? Quanta desgraça. Talvez o vídeo fique até um pouco meio perdido, assim. Eu sei que tem muita gente que vai falar besteira aí. Cara, Petrópolis é talvez uma das cidades mais bonitas aqui do Rio de Janeiro. Se você nunca foi, eu recomendo que um dia você dê um pulo lá para conhecer a cidade. Eu já fui em Petrópolis muitas vezes, em passeio da escola. Já fui passar o final de semana lá. E eu estive lá em Petrópolis recentemente. É uma cidade muito agradável, com um clima muito agradável, muito diferente desse calor absurdo aqui do Rio de Janeiro. É uma cidade que tudo remete ao tempo do Império. Parece que você está fazendo uma viagem ao passado lá em Petrópolis. Tudo remete ao Brasil Império. Você vê museus e tal, catedral. A própria cidade, é tudo muito bonito. Lá, a cidade muito bem cuidada, muito limpa. E eu estive em Petrópolis, fiz até um vídeo aí. Soltei para a galera há um tempo atrás a cidade do Imperador. Talvez não tenha dado para passar muita coisa, porque eu não entendo. É muito bem de fazer vlog, então o diretor lá que faz, que deixa tudo bonitinho. Mas, em um desses vídeos, e eu acho que não foi para o vídeo que saiu aqui no canal. Eu fui com a minha noiva na fábrica de chocolate, que eu visitei quando eu era bem pequenininho. Então, a gente foi lá, a dona ainda era a mesma. Eu não lembrava dela, e nem ela lembrava de mim, óbvio. Mas ela era bem velhinha. Eu falei assim, não, eu vim aqui em 90 e pouquinho. Vai lá, então era eu, sim, a dona. Bem velhinha, bem velhinha. E enquanto a minha namorada estava lá tomando chocolate, eu peguei o celular e fui para fora da fábrica. Que hoje em dia é uma lojinha, é uma fábrica lá atrás, mas hoje todo o maquinário foi atualizado. E eu comecei a filmar as montanhas. E nesse vídeo eu falei assim, cara, por que as pessoas constroem as casas nessas montanhas? Cara, tem isso no vídeo aqui que eu gravei. Eu até falei com a minha namorada hoje cedo. Porque aquilo ali é um risco eminente. É um acidente pronto para acontecer. Uma hora vai acontecer. Como é uma cidade muito bonita, muitas vezes você não percebe que tem o lado mais humilde da cidade. Onde as pessoas são mais carentes e tal. Então acabam construindo as casas ali por necessidade. Só que quando você vê aquilo ali, você fala, meu Deus, cara, essa porra vai na merda. Uma hora vai na merda. E poucos meses depois, eu estive lá em outubro do ano passado. Toda vez desse ano a gente sabe que o Brasil inteiro sofre com o período de chuva. Mas parece que ali Petrópolis é diferente. Apareceu até uma moça na Globo. Ela falou que em 2011 ela perdeu a avó. E até uma coincidência que se chamava Cecília. E a filha e a irmã dela agora. Estava trabalhando numa clínica. Tinha voltado para o mercado. Acabou morrendo também. A cidade funciona ali no meio de um vale. No meio das montanhas. Então toda aquela terra que cai da... Toda aquela chuva entra ali no solo. Aí transborda o rio também. Que a cidade funciona toda ali no meio de um rio. Eu acho que são vários rios ali. O rio Quitandinha e tal. E eu lembro quando aconteceu em 2011. Que foram mais de 900 pessoas na região serrana do rio que morreram. Eu estava de férias no trabalho. E meu primo era do exército na época. E eu falei com ele assim. Cara, eu quero ir para aí ajudar. Eu lembro que eu fiquei mandando mensagem para ele direto. Falei, porra cara, eu quero ir para aí ajudar. Quero ir para aí ajudar. Aí ele ligou para mim. E falou assim. Olha só, Rodrigo. Cara, não vem não. Eu falei assim. Não, pô. Mas eu quero ajudar e tal. Eu vi que estão precisando. Eu estou aqui de bobeira. Ele falou assim. Cara, não vem não. Porque você não está preparado para isso. Eu nunca vi nada assim na minha vida. É uma cidade destruída. Tipo, pós-apocalíptico. Com pessoas mortas. Pessoas vagando na rua. Chorando. Dizendo que perdeu tudo. Dizendo que perdeu a família. Que não tem mais nada. E no meio disso tudo. Ele disse também que tinham pessoas. Em 2011. Vendendo galões d'água. Por 50, 100 reais. 2011. Para você ver como. Enquanto algumas pessoas choram. Outras vendem um lenço. No sentido mais. Torpe. Dessa frase. Tantos anos depois. Dez anos depois. Onze anos depois. A gente vê. Acontecer a mesma coisa. A mesma coisa. E. Você pergunta. Cara. De quem. Pô. Quem é a culpa? De quem é a culpa? Para isso acontecer. E repetir. E sempre está se repetindo. Cara. Não tem como você culpar alguém. Né. Mas. Eu acho que o problema. De tudo. E isso é uma coisa que. A gente tem que aprender. É que. A gente nunca acha. Que nada de ruim. Vai acontecer com a gente. Nunca. A gente nunca acha. E. Do nada. Né. Você pode estar fazendo uma coisa. Muito estúpida. Né. Como. Eu já contei essa história. Que várias vezes. Eu estava. Com a minha namorada. Eu era meio. Eu era meio. Inconsequente. Estava subindo. Sempre gostei de fazer trilha. Estava subindo uma cachoeira. E. Quando eu fui ver. Eu subi a cachoeira. Assim. Pelo lugar mais difícil de todos. Porque. Um cara. Me chamou lá de baixo. Assim. Ele falou. Eu olhei assim. Ele falou. Cara. Cuidado. E quando eu olhei para baixo. Eu falei assim. Caralho. Que merda que eu estou fazendo. Cara. Que merda que eu estou fazendo. A minha namorada disse. Que eu até dei uma escorregadinha. Assim. Eu falei assim. Caralho. Né. Tipo. De uma hora para outra. Tudo podia ter mudado. Ele podia ter caído. Daquela porra. Entendeu. E. A gente nunca acredita. Que as coisas. Vão acontecer com a gente. Nunca. Nunca. É. E uma hora para outra. Tudo muda. Então as pessoas. Constroem as casas ali. Por necessidade. Mas também por achar que. Nunca vai acontecer. Elas sabem que existe o risco. Né. Porque quando você olha aquilo ali. Fala assim. Cara. Merda vai dar. Só não sei quando. Só não sei quando. Mas merda vai dar. E agora. Tem mais temporal. Para hoje. Né. O tempo já estava fechando lá. Nas matérias ao vivo. Amanhã e depois de amanhã. Mais temporal. Tchau. Né. Né. Ontem. Já choveu quase o recorde. Do. Acho que o recorde que aconteceu no Brasil. Né. Em seis horas. É. Parece que em Friburgo. Teve uma época em Friburgo. Que choveu mais ou menos isso em oito horas. Choveu. Choveu. É. De duzentos e oitenta. Não sei. Não sei. Não sei a quantidade. Assim. Né. Mas. Em oito horas. E agora choveu. Duzentos e sessenta. Em seis. Então. A gente não sabe o que vai acontecer. Né. A gente não sabe o que vai acontecer. E... Cara. É... É aquela parada. Eu acho que a mensagem. Que eu queria passar aqui no vídeo. É... A gente sempre tem que agradecer. É. A Deus. É. Por tudo aquilo que a gente conquistou. Né. Agradecer por a gente ter saúde. Por a gente ter uma casa. Por você morar num lugar. É. Legal. Por você ter os teus pais. Entendeu. Por você ter a sua família. Por você ter seus amigos. Você tem que. Sempre tem que deixar. As pessoas. É. Sempre tem que deixar. Boas mensagens. Você sempre tem que dizer. Aquilo que você sente. Por elas. Por mais que pareça chato. Por mais que você pareça um cara. Pegajoso. Porque. Cara. Você nunca sabe. O que que vai acontecer. Entendeu. E. E. Depois que acontece. Fica aquele sentimento. Amargo. De. Porra. Que eu podia ter falado. Eu podia ter aproveitado. E. Pelo menos. Pelo menos. Para mim. Isso. Machuca demais. Eu. Eu. Depois de muito relutar. Eu tenho uma amiga minha. Que é psicóloga. Eu já falei dela aqui. Várias vezes. É psicóloga. Não. Ela se formou. Fez até mestrado. Não é. De psicologia. Ela sempre falou assim. Cara. Você. Você tem. Você tem. Uma dependência. Das pessoas. Muito grande. Você. Acho que você é uma pessoa. Que sufoca. As pessoas. Que você gosta. Os seus pais. A sua irmã. E tal. Você precisa procurar. Uma terapia. Né. Para você não deixar isso. Virar. Uma coisa. Obsessiva. Na tua vida. Eu não acho que seja. Tão nesse nível. Mas eu decidi procurar. Uma terapeuta. Tem muita gente. Que diz que não tem. Não tem problema nenhum. Viu. Minha vida aqui tranquila. E faço. Terapia. Eu tenho uma vida. Que eu considero. Tranquila. Né. Eu sou um cara. Alegue. Saio. Brinco. Zoou. Mas cara. Sempre que acontece. Uma. Uma coisa dessas. Assim. Sempre que. Que alguém. Morre. Sempre que acontece. Uma tragédia. Eu fico. Eu fico mal. Parece que é comigo. De certa forma. Acaba sendo também. Porque. É. Uma pessoa muito querida. Que eu conheci. Né. Lembro. De uma época muito boa. Eu ficava jogando videogame. Com meu amigo. Né. Hoje em dia. A gente. Não se fala tanto. Eu já fiz um vídeo. Até falando dele. Aqui no canal. O nome do vídeo é. Nunca brigue com seus amigos. Por conta de política. A gente vê aí. Que aconteceu a tragédia. Lá em Petrópolis. E as pessoas estão falando lá. Que sei lá. O Bolsonaro agora é comunista. Esse é o assunto do momento. Fazendo piada e tal. Esse é o trend topics. Lá. Do Twitter. É pra isso que as pessoas ligam. Então. Sempre deixem. As pessoas. Com. Aquilo que você tem. De melhor. Sempre faça o melhor. Sempre seja gentil. Sempre agradeça a Deus. Por tudo que você tem. Porque infelizmente. A gente não tem como saber. O dia de amanhã. Então. Pessoal. Não vai ficar por aqui. O vídeo pode. Ter ficado. Um pouco triste. E tal. Né. Eu tô. Eu tô tranquilo. É. Já conversei aqui. Com os meus pais. E tal. É. Eu desejo. É. Muita luz aí. Pra esse pessoal. De Petrópolis. Cara. Eu vou deixar o Instagram aí. Pra galera que puder. Ajudar. É. Eu realmente gostaria. De fazer uma coisa. Que a gente já fez muita coisa. Já ajudou muita gente. Nas lives. Entendeu. Muita gente. Entendeu. A resolver problemas. É. Que muitas vezes. Pareciam insolúveis. É. Já tirei muita coisa aqui. Do meu próprio bolso. Pra poder. Ajudar as pessoas. E. Só que eu não sei como fazer. Né. Queria organizar alguma coisa. Pra fazer uma doação. E tal. É. Eu não sei como fazer. Né. Eu sei que os clubes aqui no Rio de Janeiro. Estão recebendo. Botafogo. Fluminense. Vasco. E o Flamengo. É. Os batalhões da PM também. Eu gostaria de. Conseguir organizar alguma coisa grande. Pra fazer. É. Uma ajuda. E tal. Mas. Eu. Sinceramente. Não sei como. Então. Eu vou ajudar. Aqui. Da forma que eu posso. É. E eu recomendo que vocês visitem. Esse site. Sou Petrópolis. Né. Esse canal lá no Instagram. Pra que você tenha noção. Da dimensão. Das coisas. O que aconteceu lá. Cara. É uma coisa. Muito triste. Então pessoal. É isso aí. É. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Fui.